Baixou, vendeu, lucrou O celular virou Maquininha bem na palma da sua mão E pra vender é só o cliente Aproxima no TEP o cartão Vendeu o que eu quero Com investimento zero Aproxima no TEP Baixe logo o seu app Até o caramelo já sabe Aproxima no TEP da IP de Pai O parcelado da KK com esse app Aproxima no TEP da IP de Pai Vem que a galera tá vendendo Em todo canto aonde eu passei Só da IP de Pai De carro, motobike ou a pé Baixe, vendi e lucrei Eu tô de IP de Pai Se é TEP e é Infinity Pai Aproxima no TEP da Infinity Pai É Infinity Pai